Tem dissertação? O curso é vinte e net, como que é essa dissertação, né? Tem dissertação, é uma dissertação de mestrado, o professor Paulo Márcio, que está aqui, ele é professor de mestrado em São Brasileiro, já participou de banca de dissertação da AMBRA e já convidou professores da AMBRA para participar de banca de dissertação na instituição de ensino que ele atua. Então, assim, a nossa dissertação é uma dissertação regular de mestrado, onde a pessoa vai escrever uma dissertação fruto de um projeto de pesquisa que ela vai criar esse projeto ao longo do mestrado na AMBRA e ela vai ter um orientador para essa etapa de dissertação individual. Ela vai participar de duas bancas, uma banca que a gente chama de qualificação, na banca de qualificação ela apresenta para dois avaliadores mais o orientador. Essa banca de qualificação é uma banca interna, é um evento fechado. Os mestrandos da AMBRA podem participar e, obviamente, a família e quem o mestrando que estiver qualificando, convidar. E tem também a banca de defesa final, que é uma banca pública. E aí nós temos no YouTube, deve ter, sei lá, mais de 20 defesas de dissertações na íntegra disponíveis no YouTube. Então, só de você ir lá no YouTube e digitar defesa de dissertação na AMBRA Univert, você vai ver mais de 20 vídeos completos de pessoas defendendo dissertação. E curioso, Natália, quando a gente começou, em 2018, as pessoas falavam Ah, mas como pode fazer uma defesa da internet? Aí veio 2020, um evento péssimo para o mundo, o pior, um negócio horroroso, que foi pandemia e lockdown, coisa triste. E aí, de repente, vários professores que mandavam mensagem para ambos, eles disseram, ah, não é possível fazer uma orientação na defesa de dissertação da internet. Esses mesmos caras começaram a fazer isso lá nas instituições deles. E de uma forma muito mais fraca do que o nosso, porque a gente faz 10 anos e nós fomos criados para fazer isso com excelência. E eles começaram a fazer e ficou um negócio comum. Então, todo mundo que formou, vamos dizer assim, todo mundo não, mas eu diria que 80% das pessoas que fizeram mestrado nos últimos três anos, elas fizeram uma parcela, e são mestres, elas fizeram uma parcela significativa de seu mestrado via internet. Muitas delas fizeram orientações via internet, muitas delas, antes mesmo disso, já faziam na prática via internet. E aí E aí E aí E